Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi Wigan e finalmente saiu o trailer da série do Kenobi, uma série que tinha sido confirmada desde 2020 e todos os fãs estão esperando desde lá, inclusive eu. E eu tô muito animado pra essa série, já que o Obi-Wan é um dos melhores personagens da saga, um dos personagens também com mais destaque e a gente sempre quis ver mais protagonismo no personagem e agora vai ter uma série só dele. Então, eu vou reagir ao trailer com vocês, depois que eu reagir eu vou fazer uma pequena análise, falar as coisas que eu percebi do trailer. Então, roda a vinheta! Nossa, gente, o tema do Obi-Wan e uma nova esperança. Nossa, gente, que coisa linda. Ele perdeu, né? Ele foi mais que interminhado por uma netinha, por uma netinha, por uma netinha, então, ele perdeu. Aqui. Dua of Fakes, né? É o tema de batalha da Precow. Nossa, gente, o Inquisidor. O novo Inquisidor é o Tio Owen. Eu já tinha visto as nossas fotos, se não fosse Inquisidor. Nossa, gente, que Inquisidor. O sábio dos Inquisidores. Nossa, gente. Que coisa bonita, sério. E a derrota. 25 de maio, lança a série do Obi-Wan Kenobi. Nossa, gente, é uma coisa realmente muito boa você ver o personagem do Obi-Wan Kenobi, interpretado pelo Will McGregor, novamente. Um personagem que tinha aparecido apenas nas prequels e a gente sempre quis ver mais do personagem, já que ele é um dos personagens com mais personalidade. Ele é um dos, simplesmente, dos melhores personagens de Star Wars. E vendo uma série dele é realmente uma coisa muito impactante pra qualquer fã da saga. Uma das coisas que mais me emocionou no trailer é que tem alguns temas de Star Wars, né? O do Obi-Wan em Uma Nova Esperança, o Duel of Fates, usado na batalha do Darth Maul versus o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn, e do Darth Sidious versus o Mestre Yoda no episódio 3. E assim, a fotografia tá realmente muito bonita, a Twini tá realmente parecendo como ela foi mostrada nos filmes, ela tá realmente muito bonita, tá bonita igual ela foi na série do Boba Fett e The Mandalorian. Sobre os inquisidores, eles estão bastante presentes no trailer. Eu, pelo menos, não sei quem são esses dois inquisidores que apareceram, mas eles parecem ser novos inquisidores que a gente ainda não tinha visto em Rebels e também em Jedi Fallen North. Então, eles trouxeram dois novos inquisidores, o que é uma coisa boa, já que eles podem introduzir novos personagens. O Luke também apareceu no trailer e é uma coisa sempre muito emocionante, já que o Luke, ele é o protagonista de Star Wars desde o primeiro filme. E só de ver ele de novo já é muito bom. E ainda bem que eles estão fazendo com que o Luke apareça nas produções de Star Wars, já que ele é praticamente o protagonista junto com o Anakin Skywalker. A gente no trailer também conseguiu ver um palácio que é similar em algumas coisas com o palácio do Darth Vader, que a gente viu em Rogue One. A diferença é que o palácio do Vader é em Mustafar e esse é algum planeta que é coberto por água. Uma teoria que eu estou tendo é que passou em Tatooine o tio Owen junto com alguns civis de lá, sendo interrogados pelo Império. E deve ser porque algum inquisidor, ou até mesmo o Imperador Palpatine, o Darth Vader, eles sentiram a força, já que o Obi-Wan devia estar usando, já que não fazia muito tempo, que é dos eventos de a vingança do Sith e diferente, né, do episódio 4, onde o Obi-Wan praticamente nem usa mais a força. Então eles podem ter sentido isso e estão investigando naquela cidade. Gente, essa parte aqui parece com o jogo Star Wars Jedi Fallen Order, né, quando o Cole, ele é investigado pelos alguns inquisidores e pelo Império. Assim, isso foi tudo que eu peguei do trailer. Já que ele não é necessariamente um trailer, é um teaser, então quando sair um próximo trailer, eu também vou fazer o meu react e também a minha análise e eu vou poder criar mais teorias, mas eu ainda não tenho uma ideia, mais ou menos, na minha cabeça, já que foram algumas imagens meio aleatórias e não em seguida, podemos dizer. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo, pois isso ajuda muito o canal, não se esqueça também de me seguir no TikTok, que o nome tá aqui, e tchau! Tchau!